Calivete comunitário aqui na Fé da Alegria Olha a família do meu amigo aqui, Flameguista João de bola É, meu amigas Olha ele aí Eu filmei ela dançando Curtindo o Hebeberdeck Isso aí, isso é uma alegria Que traz a galera pra festa A família se aproxima Isso aí, mamãe, rapaz Show de bola É isso aí, garoto Show de bola Valeu, meu amigo